Olá pessoal, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do Café com Espiritismo. Hoje faremos nossa segunda análise da passagem de Lucas, capítulo 18, versículos de 15 a 17, em que está dito assim. No episódio passado focamos nos tipos de personagens, sobretudo nos discípulos e nas criancinhas, percebendo que ora ocupamos uma posição e ora a outra. Hoje gostaríamos de aprofundar um pouco mais na visão que nos coloca como as criancinhas que estão sendo levadas até Jesus. Nicholas Thomas Wright, um grande teólogo inglês, ao comentar essa passagem, conta-nos uma pequena historinha. Diz ele que um amigo precisou deixar seu filhinho com os pais, para que ele e a esposa pudessem fazer uma viagem importante. Acontece que o netinho na casa dos avós fez de tudo um pouco. Foram dias intensos de cuidados, preocupações, atenção redobrada e muita, muita bagunça. Até que a viagem tivesse fim e o netinho fosse levado para sua casa. Então, Tom Wright diz que pôde perguntar aos avós da criança se eles aceitariam novamente a presença do menino na casa deles. E confessa que, em seu pensamento, ele achava que a resposta seria certamente negativa, já que o netinho dera muito trabalho. Todavia, surpreendentemente, os avós disseram, mal podemos esperar para que o nosso filho faça outra viagem e tenha que deixar o menino conosco. Essa pequena história nos faz pensar sobre a nossa relação com Jesus. Conforme destacamos no último episódio, e agora damos maior ênfase, muitas vezes temos receio de buscar o mestre. Simplesmente porque pensamos que não somos dignos. Entretanto, é justo pensar que o anseio de Jesus pela nossa presença é qual o dos avós na história contada. Mas, às vezes, por nutrirmos um desamor tão grande por nós mesmos, por nos acharmos tão inúteis e desprezíveis, nós não acreditamos que o Cristo espera muito que nós o busquemos. O que é curioso? Porque aceitamos perfeitamente que uma mãe anseie por encontrar o filho, por pior que ele seja. Que uma avó deseja ardentemente rever o netinho que deu tanto trabalho. Mas não paramos para raciocinar que Jesus, igualmente, quer muito a nossa presença ao lado dele, ajudando o tanto quanto possível na harmonia do planeta. Esse pensamento pode ser confirmado em algumas parábolas contadas pelo próprio mestre. Dentre elas, destacamos a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. Essas três, sobretudo, demonstram como somos esperados, como o nosso retorno é desejado. Todavia, enquanto não compreendermos que cada qual de nós tem sua importância para Jesus, não aceitaremos tal visão. Não se trata aqui de uma perspectiva vaidosa de se julgar mais importante que o outro. Não. Todos somos importantes. Esse é o ponto. Um não é mais importante que o outro e o outro não é mais importante que o um. Portanto, estejamos certos de que Jesus nos aguarda. Basta uma prece ditada pelo coração. Basta um anseio íntimo de encontrá-lo. Mil e uma circunstâncias farão com que sintamos a presença inconfundível de Jesus. Não há problema que ele não possa nos ajudar a resolver. Não há mal que possamos ter cometido que fará com que ele rejeite nossa presença. Não há nada que possa nos afastar desse amor inigualável que verte do Pai através de Jesus. Por isso, encerramos lembrando uma belíssima fala do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, em que ele diz assim, Muita paz a todos. E até o próximo episódio do Café com Espiritismo.